Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 24 de novembro de 2020, amanhã que é dia do viado, dia do cavalo e também o dia da cabra. Antes de começar a dar os palpites aí, eu quero mandar um abraço aí pro Odair José, também o Adair 3144, Brasília de Minas. Tá firme e forte aí nesse cavalão aí, né? Abraço aí também pro Hamilton Palotti e também pro Joel Lara. Essa galera aí que tá sempre aí sintonizada aí no canal, beleza? Na esquerda da tela aí você vai ficar aí com o telefone aí do meu grande amigo Pequete e também da... A nossa grande amiga aí da Popular Loterias que é a Maria da Sorte. E sempre fica ligado aí nesse telefone aí que a gente passa aí porque de vez em quando dá, né? Igual por exemplo, essa 712 eu tô firme nesse burro e principalmente agora na Coruja. O burro e o urso. Inclusive eu vou julgar 12,89, 89,12. Então vamos aí às viradinhas de amanhã. Ó, 916, 691, então vai dar 196 do veado. Aqui ó, 922 da cabritinha. Aqui ó, 642 do cavalo, 624 da cabritinha. Aqui 242 do cavalo, então 442. Aqui ó, 043 do cavalo. Aqui 396 do veado. Aqui ó, 221 da cabra. Danadinha da 960, hein? Vem até o Duque, hein? 1960, é brincadeira. E olha que tá faltando 3 dias aí pro aniversário, hein? 60 anos. E eu, burro, né? Não tô julgando ela. Agora nem adianta julgar que não vai vir mais. Ou quem sabe, né? 096 aí do veado. Aqui ó, é 643 do cavalo. E aqui, 641 do cavalo. Aí meu grande amigo Tarsísio e a danadinha da 972 só vem pra baixo mesmo, né? Ela não vem na cabeça. Engraçado que essa milhar 0972 em 1972 vinha direto na cabeça. Agora só vem pra baixo a danadinha. Que coisa, né? Então amanhã, as dezenas dominantes, ó. 24, 42, 22, 44. Os bichos do dia. Veado, cavalo, cabra e tigre. Tá aí algumas milhares boas pra julgar invertida. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou aventurar o burrão com 12 e o urso com 89. Vou julgar a dupla burro e urso. E vou julgar também 89, 12. 12, 89. Valendo duque de dezena na esquerda e na minha direita. Quem sabe. Já perdi hoje o duque 80, 40. Danadinho. Tá aí, ó. Alguns duques de dezena. Também alguns ternos de grupo. Muito obrigado a todos aí. Pela interação aí. A todos que assistem a propaganda aí até no final aí. Pra ajudar aí o canal, né. Muito bom. Puder assistir o vídeo aí. Pelo menos três minutinhos também é ótimo. Beleza? E alguns grupos bons pra manhã, ó. Veado, cabra, cavalo, burro, cobra e o porco. E vamos aí a cruzetinha de amanhã. Amanhã dia 24. Coloquei um viado aqui com a 395. Macaco com a 068. Então um terninho bonito, ó. Viado, elefante e macaco. Nós milhar pra julgar invertido, ó. 5, 4, 7, 8. 5, 7, 8. 9, 2, 4, 6. 3, 1, 2, 0. E 1.247. 5, 7, 8 do peru. 8, 7, 5 do papão. 5, 4, 8 do elefante. 8, 4, 5 do elefante. 9, 4, 8 do elefante. 8, 4, 9 do galo. 5, 4, 6 do elefante. 6, 4, 5 do elefante. 9, 2, 6 do carneiro. 6, 2, 9 do camelo. 3, 2, 6 do carneiro. 6, 2, 3 da cabritinha. 9, 2, 0 do cachorrão. 0, 29 do camelo. Falar em cachorrão, tá dando cachorro demais, né? Começa a dar um bicho, sai de baixo. 3, 2, 0 do cachorro. 0, 23 da cabra. 3, 1, 0 do burro. 0, 13 da borboleta. 3, 9, 5 do viado. 5, 9, 3 do viado. 0, 68 do macaco. 8, 6, 0 aí do jacaré. Então amanhã é um dia do viado. Uma ótima do viado. 4, 9, 5 ou 5, 9, 4. 1, 9, 6. Ótimo. 2, 9, 5. 0, 9, 6. Do cavalo. 1, 4, 2. 3, 4, 2. Gosto do cavalão. 5, 4, 1. E 4, 4, 2. Também é boa, né? Ou então 2, 4, 4. E da cabritinha? 124. 123. Gosto da cabritinha também com a 9, 2, 3. 6, 2, 4. Beleza? Então tá aí os palpites então aí pelo dia 24 de novembro de 2020. Forte abraço a todos aí e boa sorte!